Música 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 O que é isso? É muito bom ele. Está muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom, mas você é muito bom. Você é muito bom. Mas você pode comer tudo. Você é muito bom. Você é seu medo e o mais você vai. Você é muito bom? Não é muito bom. Meu pai, meu pai, vai. Meu pai aqui é meu filho. Care haria tudo e virar. data nunca controls da conservação Olha assim olha Som удивida 3 2 1 Quanto é bem? Ei, não estou comendo. Não estou comendo nada mais. Quanto é uma coisa que é a gente. E é um pouco tão bonito. E não está mais gostoso. Não porque vai? É que não é muito bom. O que vai fazer? Bira com isso. Vamos lá. Vamos lá. Para fazer uma coisa, vávendo adiante. Não deve ir ao lado. Não é só um homem que é melhor. Certo, é bom. O quê? É bom? Não é assim. Uma coisa não tem que iria. Eu vou deixar aqui. Ah, o que você quer dizer isso mesmo? Isso é isso. Isso é isso mesmo, cara. Você quer dizer, o que você quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é isso mesmo. Eu gosto disso. Eu vou falar agora. O evening eu não vou que parar. Essa é a minha vida ela já lhe deixa. O que eu te, trem a��ita. Tudo low. Meu filho, meus filhos! Não! Uma esqueça para vocês telling você com você! Você sempre vai acionar com mal! Você vê uma maninorinha com isso! Não, não! Eu fui gelar dele! Vem cá p��� Vem cá pô! Uma collaborate humana Estar com que vocês podem me levar Para o pai que vocês começam Ou se designasse Olha mas você calmado! Não podemos eu pedir a não tenho que pagar para pagar uma comida Ah ah Que você vai fazer isso Mas vocês se precisam Eles vão me dizer E aí Eu vou passar por você nós vamos Eu vou sair Eu estou lá Seira de eu Eu vou me dizer Que você vai fazer isso Eu sei né Então você tem esse Ah o meu nome é Me dá O meu nome é Eu quero ver Isso eu Eu vou te dar Eu vou te dar Eu não estou Eu não Eu posso te dar Eu estou Eu vou te dar Eu 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 E E quando nós vamos com você, eu vou falar aqui. Você vai comer de novo. Você vai fazer isso. Você vai te perguntar ou até o que eu vou mandar. Você vai me dar uma pessoa para fazer isso. Bebeca, bebeca... Bebeca, bebeca. Não sei se eu falar comigo. Bebeca, bebeca. Mas eu vou falar comigo. ...Sé que eu vou falar comigo. Eu vou falar comigo. Isso é que eu estou falando comigo. Deixe que eu fico com os que estão falando comigo. A gente vai fazer a closerlagem da minha família para com a minha família. A gente vai fazer isso aqui, porque eu não quero saber. Eu não vou saber, eu não vou saber, eu vou saber. Eu vou saber. Pode ser assim. Eu não estou sério. Você não vai ver como você faz isso aí. Eu vou ouvir isso aí, eu vou falar sobre o que eu não quero dizer mal. Ok. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você já se passa com ele. Ata a ação? Ata ação? Ata ação? Ação? O que o que você está aqui? Vai ver se porquê? Vai ver se porquê? Vai ver se porquê? Porquê vai ser porquê? Vai ser porquê. Vai ser porquê! Uma coisa porquê? É que além... Os meus filhos, sempre... Muita para a menina... Muita para a menina é ida... ...ane Desde que você neste dia... ...e que você está sendo fechado? ...se a menina é a mancha... ...meu... Muita para a menina é que você está aí... ...Semora! Não... É como você está... ...se a manja e é que você está indo... vou cortar tudo não mais é eu 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 é ano eu パ Por que nós falamos com os pais, porque nós falamos em faria. E a gente não ou não sabe ideia. Por que nós falamos que não lembramos o que muitos... o que todos os os pais têm? É verdade, tem outro tipo de fracassamento. O que eu digo quando eles falam, eles falam que o povo tem um grande bispo. Se pudessem azeigt o fonte de fracassamento, eu não sei o juge one in web e daquela cara o comandante conical o comora de vale a vi a a batido e alano ou da Não tem nada. Não tem nada. A vida. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não tenho nada. Não. Quem é a gente sozinha, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É isso. É isso que eu também tenho uma mulher. Então, vamos lá, vamos lá. Você não interessa? Você me arrihou o seu pai a oração. iseric. Você disse... A live lá está aqui? O que você vai ? Você tem que se arrumar aqui? Isso Bende. Isso é difícil dele. Não tem nada. A gente não lhe indone. Eu disse que ele deu alguma coisa. Ele disse que não era em barato. A baratoia que ele fazia que ele não meanges. Ele diz que isso era albado porque... Ah, é sódia. É sódia. Ei! Olori! Seri orotava manso, e já mojua monta a mamá wambe. O gwen tia mamá wambe. É mamá a bebo boro, e bebe a golori ló, e kanyoko nikang. E tajá tenan, tajá tenan! Ah! Ah, aqui ni! Eh, vôô! Aetodo otónsi, nikonko didjú, akele didjúho, a solombé. Eh, nisúgo. Seri, vôôô é a nínyo dí. E moutapa é mi kassonja-démi, a monti ki sojou che gó gó gó. Mou de yá, lábbi ni peká kó, o káká lú kó mòsita. Káká. Ni nú bó bá wata djúko, talo fóa si peká ká lú kó o gó bá wata sojou che sítá. Ahah, pa fàbí kó. Eh, joan a ti, mongée ni teamed káné lábbi. Eh,laugh bayhme, hálkkè bá vortó a lú káné. Dói sécurábádè, truth de chépá káné a do kosté. Ah, da aereMa, ténsího montad trump yó, sá 프�építés decía, ah, a gele de mánézón hoy bara, a moins deanrhhеко é vio éinéfezzük reprététét better ÉVEVAR éviércia, a míno a míno, ténsího hó. Ú, Ú. k merda você quer fazer um pouco em um como você quer fazer uma olhada você não pode dizer que é um taco não pode ter um outro como um sapo ainda tinha treinado com o irmão é o cara eu não sei eu espero que eu não ia ele eu não sou eu não sei eu não sei eu não sei eu sei eu não sei ela não estava falando. Ela não estava falando com os sons. Ela estava falando... Uma pessoa você... Ela não estava tão familiar. Ela estava falando... E essa mulher... A pessoa não fez nada. Ela estava falando. Ela estava falando. Ela estava falando que ele fosse uma as Alternativas. Depois de imediato, ela não estava falando que ele estava falando. Ela estava falando. Aí congratulations kong você! Olho, foi de repente! Fui. Esta colega aqui, o pai da kongulho, velho agora. Ai screenado, esses pais quinhenas lejas estão! O cara, cara, tenho que me mostrar um trabalho de기를 talvez. Ê Gê, você espere! Vamos Obrigado, obrigada. Eu não vi mais... É bom o que a gente, o que é? Eu não vi mais mas... Imagina eu, eu não vi mas, vamos lá... Ser... É Lebensmustil! Você quer que não era a brincadeira? Ah... É a minha vida sobre isso ai! Ah! Você diz isso ai uma forma de fazer isso no dia. Como é um dia a se vio aqui no dia? Eu espero que tenha e rendido sobre isso. Você não émerdeva você o menos de mim mesmo, que só para você fazer isso aí? A e o outro! Ah, e, é em frente... Ah, eu já me falo. Que se você me melhora da vida, ela vai com um... E! Se você não tem umaacumada a sua família, você vai fazer isso... Você vai fazer isso... Se você não tem umaacumada, ela vai querer fazer a sua família... Quem tem que falar... Por exemplo, você vai fazer sua família e a sua família. Ela vai ter umaacumada e irmãs de seu irmão. Eu soubeu a sua família! Você quer que você fale? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando fornece-se? Eu não quero dizer que quando eu estou falando,итай o que vocês estão fazendo, eu não quero dizer que com vocês podem me tease. Você fez isso, então do mundo me não me dizia. Mas, não foi isso? Eu vi, eu não quero dizer que a gente tem cuidado aqui. Eu vou fazer isso. Eu não tenho uma ideia que o mundo não está treinando. Então, vamos dizer, vamos dizer que você faz uma coisa, mas eu sou direito, vamos dizer que você faz uma coisa, a senhora é uma coisa, low-tura, as ele é de teu coração, mas eu falo, amoura a gente, você diz que eu vou acolando, por que você esprez que você está aqui? Você quer dizer que você está aqui? Você quer dizer que você está aqui, você está aqui? Você deseja! Você vem deus albairir um helebo com. Não, 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 não. É isso mesmo? Agora você pode comer o ver se isso aqui. Sim. A gente não está. A gente. Você tem uma roupa de cabeça. Você não está comendo as muitas coisas. Você não está sempre comendo. Meu pai disse que era comissária. Meu pai sempre veio no altar. Его seriam amores e não. Ele estava sempre поговорindo do ajuda. Ele disse que era comissário. Quando ele disse que era um advogado, ele disse que era um dos. Eu só de prescrição e vou dar um caração. Eudated. Nor a-se está dizia e eles fizeram o ven именно. E quem falafideJO tem a personalidade caramelizada e os outros foundedios são esses. Você vai passar numa nova paioca tão básica e dar uma maneira saudável. se não se vestirem assim Não tem tonte uma mensagem Acabá agora, eu já estou dizendo Bami, que se vê que é isso Se você diz que a gente perdura Eu tenho uma série com ele Eu estou com Deus Como ele está aqui E nós temos tudo o caro O canal do que é que estávê-lo É que ela faz um家 Se está fazendo muito tempo Acho que não está Não faz tudo mais nem faz tudo Ele é muito bom. Você vê? Você tem que fazer isso. Mas... Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu não estou dizendo que o pessoal ta bechia, que se chama de banho. Você tem que fazer isso? Não tem problema? No tomado é cada dia. Você que vem em banho. Eu não quero fazer isso. Ei, Mario! . . . . . . . . Tem fios detalhes. Quando? Tem fios detalhes, ele pode fazer uma fios detalhes. Pra ir para você? Porque você consegue fazer sua casa que você tem com meu coaching? Broad, percebe. Porqueㅋjam seboardem para estudar no windows. Você pode estar ans��elnos mesmo, Você tem um bebê que está com você mesmo? E eu não sei. Eu já pedi meu filho com você. Eu vou te vir aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que ele quer dizer tudo isto é melhor. Ah, eu estou toda uma ida de Deus. Mas eu tenho aqui. Eu que não tenho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é? Nunca vai falar alguma coisa. Que vem isso? Que isso agora? Você sabe que eu vou fazer muitas coisas aqui mesmo? Essa é a vida minha mãe. Eu vou clicar. Esse aqui é o meu filho! Eu vou deixar aqui. Eu sei que você tem pra falar. Onde está? Por favor. Como você vai? Onde está? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Não sou você? Eu sou parecida. Eu os cargando que eu não estou de novo. Eu não sou o pai que me derrubava. Ele não era bem? Bora. Eu não sei. Eu não sou que você morreu. Ele ainda não vai. Como ele ... Eu quero ir embora ... Eu não toço ela de novo! Olha! O que ele está entendido! Olha! 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 É isso. Ele faz uma boa. Tá a energia proaspítencia temos 코co na aativa de qu donne 정idade. Amor esse pai tem como homem? Você não pode falar em kilo? Vamos lá. Vamos comer aqui suas pacnicas. Como vamos comer? Como você gosta? Louder. Você queria comprar uma Century. Na verdade, quando você disse, não vai dar a pena. Me eu disse. No meu amigo, não vai dar a pena. Não vai dar a pena. Eu entendi como isso está agora. Você vai ver aqui. Ei, o diabo, você tem que agradecer a ela, porque se você se reimburse você. sozinho, mas de alegria se entregue em uns dois-nos. Mas o baguio éедo, E aí E aí E aí Tinha E aí E aí A gente ainda pode fazer isso. Por que você não vai acontecer, você só vai ter que fazer isso. O Senhor mesmo, você está precisando disso, você está tendo tudo. Você não vai ver que você não vai acontecer? Você vai ver quem está. Você está tendo tudo. Quando a transporte destinar, Lincoln, Mexico, Wanda Diaia, ela não estava bem, e agora monta-la! Ela não era tão grande! Eu acho que a gente era muito forte. Como disse ela, ela não era tão grande! Ela era tão grande e todo! Como ela era tão grande e todo! Isso era só prudida! Se ela era prudida, eu queria bater a coragem de fatossas… Ele morreu, para ainformation do que eu perdesse! O que você quer? Como você quer a ditadura? Por que você quer? Por que você quer a ditadura? Ei! Ei! Vai! Amém? Ela me encontra então! Agora você corre! Você corre! Você corre! Você corre! Por que? Quem é tá esperando geometria? Essa é uma vez de hair Frost? Não sei se. Toda essa? neural, observa eu. Eu lembre disse, Mas 해야in, Então olha a cenário de cance. Você se viu aqui, Vamos lá. Se faz isso? Você não tá impressando quando ele gostar de pirar, diga o que foi pra mim aqui! Odobá,我的 mamãe está vendo aqui aqui? É que Deus te santasse! Padre, você a um pedaço? Ô ero-jตância com culpa da cookie mensonges. Você pode te mandar. Você pode olhar para mim? Isso! Eu não tenho nada mais eu não tenho nada! Vamos ouvir! Eu não estou falando! Estar com você que não, não tem nada! Ei, eu não tenho nada! Ei, eu não tenho nada! Que tá bom. Depois aqui vamos ter isso. Eu posso te Спасибо. Trabalho comentário, O qual é assimiorar essa família? Eu vou falar um Patienten da minha vida de quem dá. Pra que a nossałącz še, seu acompanhamento e pronto se aceitar nada de car.... Para não, nãoобora. Nós, devemos fazer isso. Nós não conc 就是 isso. Ele não på doesn'tsinho do gesto. Quem tá prestada... Eu também comations líquidas da G caused. Então, essa é a gente, é isso aí? Você tem que fazer isso? Eu tenho que chegar aqui pra cá, não é só o ninguém iria fazer isso. Você tem que chegar nesses dias que eu agora, mas ela vai ter isso daqui ao longo prazo. Ah. O que você está fazendo isso aí? Boa noite. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vi que vamos lá. Vamos lá pra você vir. Vamos lá. Vamos lá pra você... Vamos lá! Boa vida a todos! Poe! O que você está dizendo? Onde está aqui? Onde está o povo? Chegou para mim! Onde está o povo? Onde está o povo? Chegou para mim! Olha! O que é a minha mãe? Sim. Você sempre vai trabalhar aqui? Vamos lá. eu de você na mesa e se tornou, mas dito que você está na mesa acaba estando aqui. Eu não quero mais aqui. Mas ela fez esse chave para que não seja na mesa. Se eu não dare mais, se você não quer mais, que você não quer mais, se você não quer fazer isso. Você não quer mais, mas mesmo que você achar que você... você não consegue mais. Você não quer fazer isso? Porque o meu bologu não a deslizou com o dinheiro. Então eu vou colocar na minha frente. Não é assim só como o dinheiro do que eu falar? Aqui ele diz que o dinheiro é o dinheiro. Agora nós vamos falar do dinheiro aqui e o dinheiro é o dinheiro. Só o dinheiro o dinheiro é o dinheiro. Está rindo. Porque o dinheiro é o dinheiro. A gente decidiu que ela fie como um homem. Não dá-me pensar em que ela já se fixa. Você fez isso? Você fala que ela não fica assim. Gostar, aliás? A gente não quer falar assim. Você pode querer que ela fija conosco? Não dá para mim. Você já não está nos sentindo. Eu vou ficar na minha vida mais tendo a nossa vida. Fique ao mesmo tempo? Não, não. Eu vou falar como você gostou de tocar. Você não está dizendo assim? Você não está me olhando, porque você está funcionando. Que isso não é que uma mudança E se não tem ainda Ou para onde a gente vai Por isso que a gente vai Conhecer bastante O que elas vão ganhar Você está dizendo Vocês estão visstas Você está dizendo Que não está Você está com você Você está vendo Você está vendo Você está pensando Você está fazendo O que ela está E esse seu que está na minha vida, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo isso. Ele não está fazendo isso, mas por Œli as pessoas. Ele não tem nada, é o que você está fazendo isso! A gente não se sente que Vaninas, o que vão fazer isso. Como você não tem gente, que ela tem que ir. Ela tem que ir, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Ei, menino! Se você não quer dizer que você não quer dizer que você está sendo a fãs, você quer dizer que você está bem, mas você quer dizer que você está bem. Bem... Bem... Você não está ligada bem, como você quer dizer... É que você está ficando bem, então eu quero dizer ali. Bem... Bem... Como você tem o olhar para isso. Bem... Você está ficando mais feliz. Mas é como você gostou do passado. Me amheu e não porque... meu amor... O que? O que? O que é que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? É assim, é assim. Isso! Mas amanhã vão ficar com a maquina. Você pode dizer que você tem uma coisa com um homem, E senti, Isso é a sua vida. É isso. Você está querendo, você quer dizer que você acha que é você. E o Enrique, você tem que dizer que você quer dizer que você está aqui. E o Enrique, o Enrique, da minha vida. A minha vida. A minha vida. Eu sou um garoto. Não tem que ser um garoto. Não tem que ser um garoto. E o que é que é? Quem é que eu fiz meu jardim? Olá. Bras-mas. Estes neres vezes que tu te ajoutes. Meu pai... O que você vai fazer isso mesmo? É o meu filho que eu te coloco com esse dinheiro bem. Não sei se dizer que se torne um beijo da cidade... O que eu vou ser rir isso. Bem... Eu quero dizer que... O particularmente... O meu filho fica com tudo isso... Ele não diz eu nada. Mãe ele é todo? Ele é todo mal. Ele é todo o meu caminho. Não vamos lá, vamos lá. Viu nosso trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É que? Mi ei, que ok? Estas perguntas para pedir uma mãe. Se não quer dizer assim, não é muito bom, não é. Não é o que é meu dinheiro. E tem пока que mamysolha, ela vai lá. Como uma mulher, quem vai ficar na barreira nessa frente, é com a uma flor. Com a flor dessa forma. Son e tudo mais homem, ma ilha re membrane, não então nos Bridgewater. Se informar, quando tiver pienso, ele não quer dizer que há uma fila para gente. Olha que bom, sabe! Sextra, agora etwas comigo, Ótão eu vou colocar aqui, o que o que eu estou fazendo? E sei que tenho que ser muito fracagada, eu vou ficar no telefone. Olha eu tenho que ser ruim... Eu vou falar com ela aqui... Eu vou falar com ela, e vai para que ela... vai, vai. Vou falar com ela, vai. vai para a bacta? vai para uma bactada aqui, eu vou falar com ela. Me etre da c Na Otonyam, ele vai estar com o caso... Eu não sei se que o senhor era sua mãe de sua mãe. A criança era sua mãe. Ela foi sua mãe. Esse cara todo mundo me disse. Eu sei que o senhor pai disse. Eu não sei se que você tinha que iria. A gente não sabe se queira mais eu. É importante não sei se que... A gente fala, você está aqui. Você não é uma criança. Ela não tem nada. Eu falo isso aí. idê todo Euphora, a Sociedad na sua台 de se veio não está fingindo Porquê? Sérgio? VocêsON se não têm marketing senание 那个 importante você faz conta mim eu doublo Você vai fazer você Nós estamos aqui. Ele vai dar uma grossa. É que eu não sei. Ele não parece que se taking a menor lugar. Ele vai dar uma grossa. Ele não quer dizer que ele está ali. Então? Ele não quer dizer que ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vamos? Ele está aqui. Ele está aqui. Essa é a minha fila e a de uma fila de senhora. Ela se chama e chamada de menina de água. Ela é faz isso. Apenas, ela não é uma fila. Ela é muito mais boa. Você vai me ouvir. Você vai me ouvir aqui. Isso acontece. O que você quer dizer isso? Vamos ver que eu vou falar. É isso que você quer dizer isso. Ele é tranquilo. Vamos, vamos! Vamos. Eu acho que não tinha sido uma pessoa que você quer dizer que você quer dizer que isso é evidente. Ou que não tem a Engagement. Ou tem a Comer. A Próximaência com ala. Mas... No legal que esta tivinante! Eu falo que fica por estarmos juntos! Você não funciona? Eu odeio que falo que está ele passando! Isso não. ھی! Eu não posso dizer?! Eu posso conversar com a 3 milh lira das da manhã turnirem! Porque eu costumo falar encore antes! Morre ele! Eu estou falando com toda pessoa! Portanto, ainda comecei, ta mãe? Até vai durante a s espaço? Da né? Aí com a senhora! sameZé com mais para você feste. A sua vida é que não há de arte. Jurado, você tem que ver bem a ideia. Seu bem. Eu já lembrei de pouco o tempo de tom resíieu estudando. Um, o tempo, não dá prazer. E o que você quer falar? Olha a vontade. Lá que você quer falar? Lá que você quer falar? Lá! Oi, bom! Não dá para vocêysz. Com certeza. Eu perdi a qualquer coisa. Eu não tenho tempo. Você não 500.000 mil, exigir a sua conta dessa. Oquestra! Você não dá para ver a sua? Aqui tem um branco! Eu sei que não sei quando ele disse... ele disse uma epiguação. Então... Isso é uma escolha dele. A ver... Ficou sobrevivemos a sempre. E ele disse que não, não foi da história! É um meu dia que morreu. Então, quem vai? São isso a falar melhor para uns! Então, não sei. Por que não ia a gente? Ah, o senhor! Eu quero te sentir bem! Eu quero te sentir. Eu quero te sentir bem. Tani! Tani? Meio de ver lá viu! Meio de ver lá! Meio de ver lá. Meio de ver lá! Eu morrido! Aro-Bataki! Vou te sentir sozinha! aro-Bataki! E aí? Amém, amém. 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 Vamos lá. Isso Waitiê, oi? Aqui, você terminou a teatro. Você vai lá. 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 Isso, tá? Eu fui lá, tia. Ele estava lá. Você vai dar a minha vida e você vai dar a minha vida. Temos que ver que sou a minha vida, mas vamos lámpar. Quando você está a minha vida, vamos lágrindos. Você pode permitir que eu consiga a vida. Você pode perder a minha vida, o que acontece? Eu amo. Eu não sou muito caro! Eu não posso falar agora com a aqui. Agora eu posso chorar eu não posso arrumar o tipo de dessin değil. Bem, ue! Bem, eu! Quem é meu, donde? Porque eu conheço eu. Muito bom! É o que grupo vem! Tá bom! Bem, quando você quiser dizer que é isso, você quer dizer que você quer dizer que é algumas outras coisas que você quer dizer. Ou você? Você quer dizer que é que é minha alma de Deus, Obrigado! Eu já estou com uma coisa a falar em outros. Mas você não precisa mais de 1,5 milhão. Como você pode fazer isso aqui? Eu faço um papá. Isso é claro como eu faça e a gente. Na verdade, você sabe que Deus faz qual a a a a a a a a b o a a a a b a b a a B. Arna, você pode usar para comer? Isso aí é porque... Mas, por que não há mais 1 milhão de potência? Quem disse o nome dele não disse que o nome dele era certa forma de ficar como é que ele tinha pedido. O nome dele era mais importante, ele era qualquer um grande memória. No nome dele foi uma mulher que fazia sua mãe do seu irmão e ela também tem uma mulher que fazia a mãe. Quem disse que o nome dele estava com um homem que fazia sua mãe. Não. Não, não é por que não engenharia. Não é assim, você não quer dizer isso. E as pessoas me ajudaram a dinheiro, muito bom e nacer? Sim, não é que não é quebrou a dinheiro não a dinheiro. Bem, minha cara está sendo tão bem. Eu não sei se que realmente seja mais que não vai ficar mais significado. Eu vou te dar a falar. Desculpe. Eu te deixei com muita gente. Eu vim aqui atrás. A gente Bourne para dormir toda. São muito louco? Você pode sair daqui de novo e chegando. Você pode me falar. Então, eu quero te dar um pouco. Vou te dar um pouco para você. eu vou fazer o movimento o movimento a gente aose quando a gente te dejeita você está indo tão bom tem que ter a voz porque é a voz você tem que ver que é lindo é que não é isso é que ele está nos garros os garros é que ele faz muito tempo é muito certo E se mostra o narissant a verdade... Ok? Me тради pourtant?? Percentagem. Por quê? Sim... Horrenez... Sim... Porque o narossolano, rar que você precisa obar... é que você quer ir em Barça... Ela fez de mim... Essa foi bem A gente tem que fazer um desentendimento de como o cara, o que tem um dia que vai mudar. Vamos lá, você pode fazer um dia de novo mas, para que se passe a um dia e um dia que vai mudar. A gente consegue trabalhar com ela. E tem a gente a um dia que vai ficar embora. Quem disse que fazer aqui é um dia? Não, não! Um dia tem que ter以前. Por que a gente se envolveu aqui. Uns poucas coisas sem serão atrasados. Mas um dia que a gente vai te fazer aqui, Poxu, por que nem comenta a gente, ou não via a Coney? Ele está simpulado. E aqui novo? Se quer dizer que lá no seu coração, A gente tem que vir aqui no vasso versions do ela me você o a o o o o Não! É! Não! A gente foi de prazer morrer! Eu não fiz bem! Vamos! Para você agora! Luz uma geografia! Ah! Eu sou rá! Eu sou rá! Eu sou rá! Dizem que eu congelo! Eu sou maelha! Eu sou barra Rani! F deadly de minhas duas pesquisas! Eu sou de alguém! Ah! Ah! Eu sou! Ei, vem doba de outra! Ah! Eu sou da mãe! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! O seu sombre é da brancinha? Ae, o nosso pai é que eu construí um cúchia. Eu também sou eu que ele é tão gostoso que eu estou com muito gostoso. Eu sou eu que o cara me derrubou muito forte. É que eu souvi que ele não dá um gostoso. Ela sabe todo. Se inscrever no canal! Ela está me criando muito. Quando essa, ela não vai ficar sozinha com você. Como você gosta? Não vai me pagar mais você não? Ele não vai pagar isso! Não vai pagar isso? Como aqui... Ela vai paraurar uma luz ao teu corpo. O que é isso? Já vai lá. Vou te ver. Você está aqui? Você está aqui? Quem? Você está aqui? Você não vai dar uma. É isso que você não vai, rap? Você não vai, rap? Você não está todos os quebras. É isso aqui. Hegba... Hegba não vai. O que vai? O que vai? Eu como falhar o povo deịtte. Para o povo. Para o povo. gramíu, desde que a Mandala pesada parecida, por dia. Como se fez emá地 um jovem? É o povo pode quelque execution. Ele tomou вещи no mundo. Aí você olha como se faça para me imaginar. Com isso. O que eu trabalho? Eu não falo. Agora você está. Vocês estão com isso. Então o por favor. Não, eu vou. Não, eu não falo. Não falo assim. Isso. Estava com isso. mas você não vai, não vai, Apenas a gente não tem que fazer essa coisa. Apenas, agora tá a gente que brilha a 주는 o que faz. Agora que a gente vai fazer a água só, vem? Não, eu não quero. Eu faço o meu controle. Eu não tenho que fazer uma água só por, eu não tenho que fazer isso. Você faz com a dação do que você está daqui perto de você? Eu. Você tem que fazer o nosso giro. Como será o nosso guam? O nosso guam? Eu fiz o nosso gel. Eu fiz o nosso gel. Agora estou a fazer o que está aqui. E o que a minha mãe estar aqui? A minha mãe a mãe a mãe? O que vão falar na minha mãe? O que é que vai acontecer? Quando você kilogramas e agora? quale é muito? Então parecia. Não dá pra guardar. Mas não dá para a foto em conta que você achou. ven Presentas ''A minha mãe são todas mercas não para sem動画'' O que você quer dizer? Eu vou pedir! Por que você quer dizer? O que é isso? eu quero saber eu quero saber é que não é o caso é que tem que ser eu estou com que eu fiz eu quero saber eu quero saber eu quero saber eu quero saber O que foi? 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 am am Ere lalacha unjeu mojeri aje Ere lebi rinjebola bocha Ere lalacha unjeu mojeri aje Akingo garega moi ishe ani E sumo ni la mamo i si ani Ere lalacha unjeu mojeri aje ere lalacha unjeu mojeri aje Mimaajilo ou lawo mawa sweati aje paijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja Seu Ora mbaro marofa, efo mbaro mai jeba Eni tolo oula wa Oguni Eni tionila wa Oguni Aga aga tobandare afe niya Oguni Aga 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 ag É mal que você fale, que você fale, que você fale, que você fale. Música 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 Você é um attached, não é? Isso aqui é tudo. Não sou ele, não sou ele, não sou ele, você é para o tema. Não? Não. Agora vamos pôr em Backo, mas aqui. Isso aqui. Certo? Porque? Vou ligar aqui ele. Eu sou ele que você sou ele, porque não é como ele. Mes amigos não são iguais, mas então vamos atrasar. Não, não é isso. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.